Bom dia, muito bem, vamos falar abrindo o programa de futebol feminino, porque as gurias do Grêmio lutaram até o fim, mas só empataram com o São Paulo, estão fora do Brasileirão Feminino de 2024. Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, as tricolores precisavam vencer as São Paulinas ontem à tarde no estádio Canindé para garantir uma inédita classificação para as semifinais do campeonato. Na capital paulista, as jogadoras gremistas foram bravas e guerreiras ao longo dos 90 minutos. Mas faltou o mais importante, pelo menos um gol, um só, que aí levaria a decisão do mata-mata para os pênaltis. A melhor chance do time gaúcho aconteceu logo no começo do segundo tempo, quando Jéssica Pena arriscou de longe e a bola passou perto do travessão da goleira defendida por Carlinha. No outro lado, Lorena, medalhista de prata nos Jogos de Paris, fez mais uma exibição segura com boas defesas durante a partida. Mas, apesar da queda nas quartas de final do Brasileirão, o Grêmio tem bons motivos para comemorar. Com a sexta melhor campanha entre os 16 clubes participantes, as gurias tricolores vão representar o Rio Grande do Sul na primeira competição oficial do ano que vem, a Supercopa Feminina, prevista para fevereiro. Em 2024, ainda resta a disputa do Campeonato Gaúcho. As gremistas, que querem recuperar a hegemonia estadual, só entram na competição a partir do hexagonal da segunda fase no início de outubro. Saímos do futebol feminino, vamos para o futebol masculino, porque a gente vai falar com o Rafael Maidana, do Departamento de Competições da Federação Gaúcha de Futebol, e falar de duas competições, mas uma delas principal, a Copinha, a Copa FGF, troféu Zagalo. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo tranquilo. Mais uma vez, atender aqui, conversar, a Federação Gaúcha, sempre disponível, conversando com a gente aqui sobre os diversos campeonatos, entre eles essa aí, que é troféu Zagalo, a Copinha, e mais uma homenagem também, né? Zagalo é importantíssimo, né? A gente traz essa homenagem nos nomes, né? Microfones e mãos. Histórico, então assim, não tinha como a Federação não fazer essa homenagem a ele, né? Exatamente. Teve o Rei Pelé e agora o Zagalo. Agora o Zagalo, né? Campeão de 70, né? Que legal, né? E o troféu também, de alguma maneira, é pensado em homenagem para os dois, né? Sim, sempre em homenagem aos dois. Sim, primeiramente ao Zagalo esse ano, né? Como foi o ano passado ao Pelé, agora ao Zagalo. Que legal. Isso aí. Show de bola. Vamos falar só para a Copinha. Copinha, primeiramente aí, tem... Só para confirmar. A gente falou um pouquinho antes, né? Antes de entrar no ar. Os times da Copinha esse ano, a vaga para a Copa do Brasil, como aconteceu em 2023, também acontece esse ano, porque também tem valor de dinheiro, né? Sim, provavelmente sim. Já está para a homologação da CBF, até porque uma das exigências da CBF era a questão dos clubes que participaram no Galchão 2024, né? E esse ano na Copinha, segundo o edital, os clubes atenderam, né? Grêmio, Inter, Juventude, Ipiranga, né? Estão participando ali. Legal. Então, provavelmente serão homologadas e os clubes terão essa vaga, o campeão terá essa vaga, né? Isso é um atrativo, né? É um atrativo, né? Porque não só a vaga para a Copa do Brasil, mas também para clubes, por exemplo, do interior que disputam a Copinha, já é um valor garantido, né? Sim, garantindo a vaga na competição, já é um valor, mediante a CBF, que muitas vezes ajuda muito o clube durante o ano, né? Já é uma baita de uma ajuda. Até quando a Copinha vai? Só para ter uma ideia, caso o pessoal se classifique, já recebe o valor? Isso, a Copinha vai até o final de novembro, início de dezembro, se eu não estou enganado. Já entra em 2025 com uma baita grande no bolso. Já com uma baita prerrogativa até para o público também, né? Seus sócios também, engarear várias coisas para dentro do clube, né? Exatamente, exatamente. A gente teve clubes do interior, inclusive, entre eles, o Juventude, hoje, que é de Caxias, jogou contra o Corinthians, ganhou agora recentemente. Teve o Ipiranga também fazendo bonito. O próprio Ipiranga fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil, né? E o Ipiranga classificado agora também para os matas da Série C, já começa esse fim de semana, né? Exato. Ipiranga e Ferroviária, primeiro jogo, no sábado, agora dia 31. Então, assim, Caxias permanecendo na Série C. Então, assim, o próximo ano é bem promissor, assim, para a federação. Que legal, maravilha. E para os cruzes gaúchos. Nove equipes, né? Tu falou aí. Grêmio, Inter, Juventude. Tem também, né? De alguma maneira, o Grêmio, o Inter e o Juventude, eles acabam movimentando o seu elenco, né? Na Copa da Federação. Movimentando o seu elenco. O Grêmio, ontem, jogou com o zagueiro Rodrigo Caio, né? Então, pô, é um baita, é um baita incentivo até também quando os clubes vão jogar no interior, né? Tu vai trazer o público para ver os jogadores do Grêmio ou os futuros jogadores profissionais do Grêmio também, né? Exato. E movimenta, né? Movimenta muito, movimenta muito, né? Tivemos também o Aimoré e Ipiranga, onde o jogo estava 2x0 para o Ipiranga. Acabou o jogo 3x2, ou seja, foi um baita de um jogo, né? Sim. Cinco gols, ótimo jogo. Legal, maravilha. Bom, esses jogos, como é que está acontecendo também, para o pessoal tentar mais ou menos compreender, transmissões da própria Copinha? Estão acontecendo? É dos clubes? Isso, isso. Como é que está acontecendo? Os clubes estão tendo o poder de transmitir neste primeiro momento nos seus canais próprios, né? Tanto visitante quanto mandante podem transmitir, mas somente no canal próprio de cada um dos seus clubes. Legal, maravilha. Bom, vamos falar agora um pouquinho da Série B. Vamos lá. A Série B, ela, comparada a alguns anos anteriores, teve uma pequena redução de clubes. Existe alguma razão ou as enchentes de maio afetaram também essa questão também dos clubes disputarem a Série B e até mesmo a própria Copa da Federação Gaúcha? Isso também afetou um pouco? Como é que vocês... Influenciou bastante, né? Um dos nossos exemplos pode ser o Igrejinha, que foi muito afetado, né? Um clube que iria participar até do Sub-20, A2, né? O ano passado quase classificou. Esse ano eles não optaram por participar por uma questão de tudo que ocorreu no Estado, e lá foi muito afetado, né? O exemplo muito forte para nós ali foi o Igrejinha. E hoje nós temos oito clubes na Série B, né? Já começa o dia 21 do 9 agora, né? Onde nós temos quatro clubes da região Sul do Estado. Um de Pelotas, que é o Farroupilha, Rio Grandense de Rio Grande, Rio Grande e São Paulo de Rio Grande. Vocês, de alguma maneira, tentaram fazer, assim, enfrentamentos, confrontos mais regionalizados? Em primeiro momento, a federação sempre pensa nisso, na questão econômica para os clubes, né? Então, isso daí favorece muito os clubes, até porque, assim, na segunda fase, no mata-mata, aí tu perde um pouco o controle. Daí, quando vem a viagem, pode ser mais longa, né? A gente não sabe como vai ser a classificação de cada um deles, né? Então, primeiro momento é sempre pensar na questão econômica e regionalizar os confrontos. Sim, maravilha. Bom, o importante é saber, porque isso é um dos maiores, vamos dizer assim, desafios dos clubes do interior, principalmente na Série B, por exemplo, era realmente essa logística, né? Porque isso tem um custo, um custo muito grande para esses clubes, né? Que ao longo do ano, muitas vezes, eles acabam permanecendo estagnados. Por quê? Porque não há jogos, não há campeonatos, muitas vezes só há campeonatos de base, né? E isso também a federação tem pensado para que possa-se ter uma sustentabilidade desses clubes do interior? A federação está fazendo agora, nós temos em andamento, nós temos o sub-20 a 1, nós temos em andamento também, vai começar o sub-20 a 2, sub-17 a 1, sub-17 a 2, onde nós temos clubes do interior também em envolvimento, jogando, né? E isso tudo é um movimento para o município, né? Isso envolve aquela questão que eu falo, né? O futebol não é só o que ocorre dentro de campo, o que ocorre dentro de campo é o produto final. Exato. Tudo que envolve até uma questão econômica para a cidade é o grande atrativo que faz o produto final acontecer. É tudo isso daí. Importante, as cidades também, a comunidade também apoiar muito desses clubes aí, né? A comunidade comprar ideia, né? A comunidade apoiar o clube, isso é o mais importante muitas vezes do que muitas coisas que podem ocorrer. Até o resultado muitas vezes, ah, não aconteceu como a torcida queria, mas só entrar lá e dar o gostinho para o atleta em ver que a comunidade comprou a ideia é uma grande recompensa. Rafael Maidana, Departamento de Competições da Federação Gaúcha de Futebol, dando um panorama aí, tanto da Copinha quanto aí da Série B, que vai acontecer também, está acontecendo. Rafael, obrigado. Muito obrigado. Obrigado aí pela Federação também. Agradeço também. Obrigado. Valeu. Tchau. Vamos falar de basquete. O Caxias do Sul basquete ficou com a terceira posição nas finais da Série Prata da Liga de Desenvolvimento. Na decisão do terceiro lugar ontem à noite em Caxias do Sul, os caxienses bateram o Ponta Grossa por 89 a 77. Na primeira etapa, o time da Serra teve domínio do jogo, liderando o placar. No primeiro quarto, venceram por 26 a 22 e foram para o intervalo com 11 pontos de vantagem por 51 a 40. No segundo tempo, os gaúchos voltaram pressionando e fizeram 21 a 10 no terceiro quarto. Ponta Grossa reagiu no quarto final, tirando 10 pontos, mas não havia mais tempo. Vitória do Caxias e comemoração pelo terceiro lugar na Série Prata. Aí é isso que o futsal entra em quadra nesta noite, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O time de Carazinho enfrenta os paranaenses do Acel Chopinzinho. A partir das 8 horas, por melhores condições do ginásio, o clube vem jogando na vizinha, na cidade vizinha, Carazinho. Outro representante do estado no Brasileiro, o Passo Fundo, perdeu o primeiro confronto contra o Sport em Recife. O time gaúcho perdeu ontem à noite por 2 a 1 para os recifenses e largou em desvantagem nas quartas de final. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Sport começou a etapa final com força e abriu o placar com o Nunes. Nos últimos cinco minutos, o Passo Fundo passou a utilizar o Samuca na função de goleiro linha, mas quem aproveitou foi o adversário. Com um gol desprotegido, a defesa pernambucana chutou por cobertura e a bola bateu na trave. No rebote, Itamar chutou e ampliou. O Passo Fundo conseguiu descontar com o Samuca numa confusão na área. Final, o Sport 2 a 1. O resultado encerrou a série de 12 vitórias seguidas do PFF na temporada e acabou com a invencibilidade na competição. O time não perdia há três meses. O jogo de volta será na próxima quinta-feira na Arena Comercial, em Passo Fundo. A equipe gaúcha precisa vencer para forçar a prorrogação. No tempo extra, quem vencer avança para a semifinal. Se houver empate, a decisão irá para os penaltis. É hora de conferir algumas dicas para você acompanhar no final de semana nossa agenda esportiva. Começamos com o Velocross. Após meses de incertezas, o Campeonato Brasileiro é da modalidade e o Campeonato Gaúcho estão de volta. Entre sábado e domingo, o Parque Municipal de Rodeios de Siriaco, ao norte do estado, recebe os pilotos com provas válidas pela terceira etapa do Campeonato Nacional e a segunda etapa do estadual. O evento terá entrada gratuita para o público. A bola oval vai voar no final de semana. O Santa Maria Solders tenta se recuperar da derrota na estreia pela Conferência Sul da BFA, a Liga Brasileira de Futebol Americano. No domingo, dia 1º, às 10 da manhã, os soldados irão até Florianópolis, Santa Catarina, enfrentar o Estepoz. No primeiro jogo, a derrota foi para outro catarinense, o Timbor X, por 13 a 12. Os dois primeiros colocados entre os quatro participantes disputam o título da Conferência Sul no dia 12 de outubro. E tem duelo gaúcho no Vale do Paranhana no domingo. Matilha e os bravos se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Nacional D2 no Parque da Oktoberfest, às 10 horas da manhã, em Santa Cruz do Sul. E o sábado também é dia de escalada. Serão quase 100 atletas de diversas categorias a disputa do Campeonato Gaúcho da modalidade dificuldade via. Esta modalidade é uma etapa única e os vencedores serão os campeões gaúchos. As provas começam às 9 da manhã, no Climben Wall, Rua Líbero Badaró 211, em Porto Alegre. Não podemos esquecer do futsal. Pela Liga Nacional, os três representantes gaúchos entram em quadra entre hoje e domingo. Nesta sexta, o Atlântico joga contra o Tubarão e a ACBF pega o Magnus. Já a Soeva enfrenta, no domingo, o Foz Cataratas. E hoje, pelo Campeonato Brasileiro, a Iesco pega a Acel Chopinzinho Futsal pelas quartas de final. Já pelos nossos dois estaduais, 10 jogos no total. Pela Liga Gaúcha, destaque para o vice-líder Ásia de Guaporé, que enfrenta o quinto colocado cerca em Casca. E pela Federação Gaúcha, a Soeva, que ganhou ontem da ABF em São Lourenço, joga hoje contra a Rio Grandense em Rio Grande. A gente vai ficando por aqui, em seguida tem o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri